Música Nosso programa de hoje vai ser literalmente precioso. É que vamos entrevistar uma mulher que tal qual os valiosos diamantes é multifacetada. Ela é empreendedora, publicitária, jornalista, escritora, empresária e conselheira de uma entidade que acolhe mulheres vítimas de violência. Mas tudo isso ainda seria pouco diante da imensa plataforma de networking e negócios que criou e gere, voltada exclusivamente para as mulheres. O Lady Diamond, ela é Débora Aguilar. Bem-vinda, Débora. Olá, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui, Cláudia. Obrigada pelo convite. Alegria toda nossa, Débora. Para você que, como eu já disse, acabo de apresentar você aos espectadores aqui da TV Alerj, você é multifacetada, né? Você, além de empresária, tem todos esses predicados que você trabalha tão bem, sendo uma mulher agregadora, unidora de almas e corações, não é verdade? Olha, eu acho que essa é uma das características principais de grande parte das mulheres, né? Eu acho que nós temos essa habilidade de termos aí, nós que vivemos mais de duas jornadas, né? Diariamente, com a família, com os filhos, com o trabalho, né? A gente precisa ser produtiva, né? E economicamente ativa também. Então, essa questão de ser multifacetada é uma habilidade nossa de desenvolver aí, sempre se reinventar, sempre se ressignificar, para que a gente possa se tornar cada vez mais protagonista da nossa vida, né? Da nossa história. Então, assim, eu, como jornalista, atuei em algumas emissoras de TV, sempre tive aí no meu DNA a comunicação intrínseca, né? Meu pai é um grande comunicador e uma grande inspiração para mim, mas eu percebi, ao longo da minha carreira profissional, que faltava algo a mais. E eu sou casada com um grande empreendedor também, eu acompanhei nos bastidores aí os altos e baixos, né? Desse universo. E os riscos, né? Os frios na barriga, mas também as conquistas. E aí, por uma questão também de ter os meus horários, de ter a minha independência financeira, eu fui investir em algo que pudesse agregar. não só a mim, mas para outras mulheres também, né? Então, nós fundamos, eu fundei em 2019 o Lady Diamond, que é uma plataforma que conecta mulheres e seus negócios. Eu digo nós porque eu criei e juntas, né? Nós estamos construindo aí um movimento gigantesco de mulheres que se apoiam, mulheres mulheres que impulsionam os negócios de cada uma, elas fazem negócios entre si, nós conectamos essas mulheres com empresas também, que são parceiras hoje do Lady Diamond. Então, acontece aí hoje, é um ecossistema, né? Com várias frentes, né? São mulheres que fazem negócios, mulheres que querem fazer networking, porque hoje se você tem uma boa rede de contatos, você consegue evoluir tanto na parte profissional, né? Como pessoal também, então, o Lady Diamond, ele cuida da mulher como um todo, né? Ele oferece algumas experiências, ele oferece algumas oportunidades de negócios e fomenta o empreendedorismo feminino. E, claro, que não adianta nós nos ajudarmos, mulheres que são realmente potenciais, se a gente não olha também para um bem maior, né? Então, tudo, parte da renda é revertida para entidades sem fins lucrativos. E o Bem Querer Mulher é uma entidade que nós abraçamos, assim, de maneira muito intensa, porque nós descobrimos num evento que nós realizamos com o Lady Diamond, todos os eventos nós temos aí, abordamos temas que agreguem, né? Que é o universo feminino e que possam gerar debates entre as mulheres e inspirá-las, né? De alguma forma. Então, nós fizemos, no ano passado, um evento... Gabra, com licença, você fala o Bem Querer Mulher, quando você se refere a isso, é a entidade onde você é a conselheira que cuida das mulheres que estão em situação de violência, isso é a isso que você se refere? Exatamente. Eu vou, antes de falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive até quero pedir aqui a sua licença para chamar uma pessoa que é uma grande inspiração para todas nós também, que é a Heloísa Melillo, mas antes disso eu quero só dizer o porquê que nós fizemos essa conexão tão forte com o Bem Querer Mulher. No ano passado, nós realizamos um evento falando sobre a segurança e valorização da mulher, onde nós tivemos um painel com vários profissionais, dentre eles a Cristina Carvalho Pinto, que é presidente do Conselho do Bem Querer Mulher, inclusive ela também não pôde estar aqui hoje, mas nós descobrimos através desse evento que mulheres com poder aquisitivo privilegiado sofriam de maneira intensa violência psicológica principalmente, com seus maridos, com seus companheiros. Então ali foi impactante para todas nós, nós, claro que elas não fizeram aí, contaram das suas situações abertamente, depois nós nos falamos no privado, e muitas delas foram direcionadas ou receberam orientações e suportes do Bem Querer Mulher. Então, olhando tudo isso e esse cenário, que para a gente foi realmente bem assustador, surpreendente, nós resolvemos fazer aí esse link com o Bem Querer Mulher, e hoje eu assisto e participo da banca, das formandas, e eu fico assim, nossa, é muito maravilhoso ver o tanto que o Bem Querer Mulher realmente ajuda e contribui para a vida, né, para o crescimento dessas mulheres que chegam devastadas, humilhadas. Muitas vezes elas chegam mudas, né, chegam com medo até de falar, de olhar nos olhos das pessoas, e elas saem de lá totalmente transformadas. Revigoradas, né? Revigoradas, essa é a palavra. Elas recebem ali capacitação profissional, né? Antes disso, um suporte emocional, psicológico, jurídico também. Às vezes são acolhidas, né? Tem ali a parte hospedeira também que eles fazem. Então, é lindo demais. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer parte também. Ah, então, olha, eu faço questão de convidar a sua convidada, a Heloísa. Para você, você além de conselheira, Débora, pelo que eu estou percebendo, você é uma incentivadora, divulgadora e ainda ajuda na captação de recursos. Olá, Heloísa! Olá, Paula! Olá, Débora! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nós também, que alegria, Heloísa! Heloísa faz toda a diferença no Bem Querer Mulher. E ela coordena aí toda a equipe também, né, Heloísa? Heloísa é uma das diretoras do Bem Querer Mulher, e eu fico, assim, encantada com o trabalho que ela realiza à frente dessa entidade. Heloísa, eu estou vendo você com o MASP aí atrás de você na Avenida Paulista, mas eu sei que vocês acolhem aqui no Estado do Rio também, através do Instituto Avon e da ACOR. Conta para a gente! Então, o Bem Querer Mulher, ele é o único programa no Brasil, Cláudia, que atua no enfrentamento à violência de gênero intrafamiliar de forma 360 graus. O que que significa isso? Que a gente atua no suporte à vítima, na formação de equipes multidisciplinares, na prevenção à violência de gênero intrafamiliar por meio do Se Liga Moçada, na articulação comunitária, na participação nos organismos que atuam com as políticas públicas, com a construção das políticas públicas de enfrentamento à violência, e também com o trabalho de acolhimento. Então, tanto no trabalho de prevenção, que é feito pelo Se Liga Moçada, em parceria com o CIE, quanto no programa Acolhe, que é feito, nós somos os parceiros técnicos do Fundo para o Fim da Violência contra Mulheres e Meninas no Brasil, nós atuamos em muitos Estados, estamos praticamente em todos eles, seja com o acolhimento provisório, aí no Rio de Janeiro, já acolhemos muitas mulheres pelo programa Acolhe, seja na prevenção da violência junto a jovens, ou mesmo no atendimento remoto que nós realizamos, dentro do eixo do suporte à vítima, no que nós chamamos de In Company, que são empresas que fazem uma parceria com o Bem Querer Mulher, para ser um canal sigiloso, onde essas mulheres colaboradoras dessas empresas possam pedir ajuda. E como são empresas de alta capilaridade, temos atendidas do Rio de Janeiro também no In Company, estamos de alguma forma muito presentes aí nessa cidade maravilhosa. Quanta coisa boa, Heloísa, e os números são enormes, você disse que são 18 mil atendimentos até 8 mil remotos? Exatamente, em 2022, o Bem Querer Mulher tem uma história de quase duas décadas, só em 2022 ultrapassamos os 18 mil atendimentos, se consideramos os presenciais e os remotos. E atingimos 54 mil jovens no programa de prevenção. São realmente números em escala do tamanho do nosso país, continental. Uma verdadeira intervenção social, né, Débora? Olha, você sabe que isso, os dados são muito tristes, né? Uma em cada quatro mulheres, uma em cada dez mulheres, acho que uma em cada quatro mulheres, não é, Heloísa? É vítima de violência. Então, assim, no Brasil, nós temos... O Brasil é o terceiro país... O quinto país do mundo em número de feminicídios e um dos piores do mundo para uma mulher viver no que tange à questão da segurança. Ou seja, pelo menos, assim, muitas mulheres sofrem, e às vezes nem sabem que estão sofrendo a violência. Então, a gente tem aí aberto os olhos dessas mulheres durante os nossos encontros, para elas despertarem isso, né? Despertarem essa... Se informarem cada vez mais para que elas possam buscar ajuda, não é isso, Helo? É, na verdade, esse trabalho que a gente chama de conscientização, ele caminha junto com a prevenção. As mulheres, culturalmente, do ponto de vista da educação, da religião, das famílias, elas aprenderam que serem, de alguma forma, violadas do ponto de vista psicológico, serem violadas do ponto de vista sexual por seus companheiros, pelos seus maridos, serem humilhadas do ponto de vista moral, é alguma coisa que faz parte, é assim mesmo. É aceitável, né? Não só é aceitável, como é desse jeito que se estabelece o relacionamento, porque, apesar da maioria hoje das casas terem a mulher como chefe da família, ainda elas mesmas, que são as chefes da família, muitas vezes acham que quem tem o poder, quem é o chefe da família, quem manda é o homem. Nossa! Fomos ensinadas a pensar e sentir dessa forma. E daí, o que acontece? Quando as violações ocorrem, as mulheres acabam entendendo, não só que isso não é um problema, isso faz parte daquilo que deveria ser, como o pior. As violações ocorrem porque elas causaram a violação. É muito comum... Como assim? Elas são as culpadas. Por exemplo, chega o marido em casa e fala mas de novo esse arroz está uma porcaria? De novo essas crianças tão granhentas, tão escabeladas, tão fazendo bagunça no meio da casa? Ao que a mulher foi ensinada desde que ela nasceu a ser? Uma boa mãe, uma boa dona de casa e uma boa esposa. Se o arroz está sujo, está ruim, a casa está suja e as crianças estão totalmente desgrenhadas. A culpa é dela, né? De quem provocou aquela agressão? Foi ela. Então, na realidade, quando vem a violência, até inclusive uma violência em forma de gritos ou até de uma violência física, é quase como eu estou sendo punida por um erro que eu cometi. E isso, então, não é uma violência. E o mais triste que eu vejo, desculpa, Telo, te perguntando, mas complementando, essas mulheres que... E a gente está falando aí de mulheres que são de baixa renda, mas mulheres que têm um poder financeiro privilegiado passam muito por isso, porque elas estão acostumadas a viver aí num patamar, ter um nível, uma qualidade de vida, e quando ela vai e se impõe de alguma forma, profissionalmente ou pessoalmente, querendo, de repente, aparecer, se destacar, e esse homem tem um problema com isso, ela acaba deixando, se deixando, se abandonando para não deixar esse padrão de vida, para não... eu tenho muitos retornos de mulheres que falam isso, eu tenho medo, eu não tenho, eu dependo do meu marido, eu preciso dele para poder sobreviver, então eu acabo me deixando, me abandonando, para poder viver às custas dele e da maneira que ele quer, que ele deseja. e a mulher acaba se perdendo, acaba perdendo a identidade, então a gente vem dando esse suporte também para elas. A gaiola de ouro, tem um nome no narcisismo que se atribui a isso, a gaiola de ouro, não é? Veja, as mulheres, a gente vê na mídia recorrentemente os casos, que são os casos de feminicídio, de violências físicas gravíssimas, né, contra as mulheres, mas eu digo que a pior das violências é a violência psicológica, porque é a violência psicológica que destrói a identidade das pessoas, e uma pessoa sem identidade não se reconhece como pessoa, e se ela não é uma pessoa, ela não é merecedora de direitos, ela não tem o acesso aos direitos, e daí, escalar da violência psicológica para as demais violências que compõem, o leque de violências contra mulheres, é só uma questão de tempo, né? E também, Débora, essa é uma questão, a violência contra mulheres é talvez um dos problemas sociais mais democráticos que a gente tem, porque ele assola a todas as classes sociais, a todos os níveis de escolaridade, a todas as regiões deste país, a todas as conformidades e estruturas familiares, ou seja, a violência contra mulheres, ela está presente em todos os contextos da sociedade, e uma sociedade que a cada dia se organiza de forma mais violenta, só faz aumentar a violência contra as mulheres, a violência contra a mulher, ela não está dissociada da violência no seu sentido mais amplo, quando a violência da sociedade, as relações humanas, se pautam a cada vez mais pela violência, a violência contra mulheres, ela aumenta também. E, portanto, todas as empreendedoras e empresárias que compõem o Lei de Diamond, ou a grande maioria delas, com absoluta certeza, já viveram, vivem ou viverão situações de violência. Olha, você sabe que... Isso é dado alarmante, Débora. Não, é impressionante. E, assim, é isso que a gente faz com o Lei de Diamond, que é fomentar cada vez mais o empreendedorismo, dar oportunidade para essas mulheres, capacitação, desenvolvimento também profissional, para que... E, claro, conexão com outras pessoas que possam fazer negócios, parcerias, com empresas também, para que elas possam se tornar cada vez mais independentes financeiramente e fazerem as suas próprias escolhas, com mais autonomia. Uma mulher que tem essa independência, que tem esse poder aí, com ela, ela se torna mais liberta, e uma mulher livre é uma mulher mais feliz. Então, a gente tende a olhar por esse lado sempre. A gente sabe que... A gente está vendo uns dados aqui que hoje investir em mulheres é acrescentar aí mais de 12 trilhões ao PIB até 2025, né? Então, você investir numa mulher... A mulher, ela investe na família. A mulher, ela... Investir numa mulher é investir na economia do nosso país, né? É impulsionar aí o nosso país. Então, a gente tem atuado dessa forma, com essa consciência, com essa responsabilidade social. E eu acho importante, se me permite mais uma parte, Cláudia e Débora, a gente falar um pouquinho das crianças, dos filhos, que nós chamamos dos filhos da violência. Toda criança, ainda que não receba de forma direta um soco, um tapa, um empurrão, mas vê a sua mãe sendo agredida, ainda que seja pelo seu pai ou pelo atual companheiro dessa mãe, ela sofre uma violência terrível, que a violência psicológica chama-se do trauma secundário. E essa violência, ela acaba gerando, nas crianças e nos jovens, não só comportamentos que nós chamamos de comportamentos não adequados, né? A criança que fica agressiva, que briga com todo mundo, que não consegue se relacionar, ou aquela criança que mudesse, não tem amigos, não brinca com ninguém, mas ela gera uma série de questões físicas. Por exemplo, é comum crianças que vivem num ambiente de violência deixarem de falar, voltarem a fazer xixi na cama, não conseguem aprender, não conseguem ter um desenvolvimento razoável, nem melhor do que o razoável na escola, começam a apresentar dores físicas e quadros físicos de cefaleia, distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e outros distúrbios alimentares, problemas de crescimento, crianças que começam a crescer menos. Então, quando a gente não cuida dessa mulher que vive em situação de violência, a gente está ajudando a criar uma geração de pessoas que seja do ponto de vista comportamental, psiquiátrico ou físico ou laborativo, porque a criança que não aprende, ela vai ter dificuldade na inserção no mercado de trabalho, se torna comprometida. Então, é urgente e imperioso que a sociedade entenda que a violência contra a mulher não é um problema de mulheres, é um problema da sociedade, que precisa ser olhado e precisa ser cuidado. É, e com esse dado novo, acrescido pela Débora, obviamente, por você, Loísa, que está imersa em todo esse universo e que nos traz esse novo olhar de que são todas as classes sociais, porque eu acho que o inconsciente coletivo tem a sensação de que não era assim. E agora, eis-nos aqui diante dessa informação. A gente vai para um breve intervalo e voltamos rapidinho com Débora e Elô. Tenho certeza que você vai adorar.